E aí galerinha, bom dia! Boa tarde, boa noite aí galera que acompanha o canal Paulo Mecânico, Paulo Murissoqueiro, Paulo Jacaré Do jeito que vocês quiserem chamar aí, vocês podem chamar Não liga pra cara suja não, que o negócio aqui tá fumaçando, viu? O negócio aqui tá fumaçando, você tá doido Galera, peço a vocês que deixam o like aí Se inscreve rapaziada, dá moral pra mim aí, me ajuda né? Pra esse canal crescer Se eu tenho maior vontade de ver esse canal com pelo menos 50 mil inscritos, cara Você tá doido, me ajuda aí rapaziada, dá o likezinho, se inscreve aqui embaixo E agradecer pra galera tá se inscrevendo aí, muito obrigado, Deus abençoe a todos E eu prometo que vocês não vão se arrepender não, se inscrever no meu canal não Vocês não vão se arrepender, que aqui é vida real E o negócio aqui tá fumaçando rapaziada, eu vou mostrar pra vocês O que nós estamos fazendo na mercê de hoje Acompanha Rapaziada Eu vou pegar mais uma distanciazinha, que eu acho que vocês não estão vendo não Mas eu vou pegar mais uma distanciazinha Se o sol atrapalhar um pouquinho Me perdoe Mas eu vou dar mais uma rézinha aqui Pronto Vocês estão notando Que a cabine aprumou Acho que vocês estão notando, não tá não? A cabine deu uma aprumada aí Porque ela tava torta aqui pro lado do motorista, não era? Quem se lembra aí nos vídeos aí Até meu amigo Caio Muqueira aí Caio pesadão Falou e disse Paulo, por que essa cabine é torta pro lado do motorista? Não era pra ser torta não Aí hoje nós estamos aqui Cara, eu vou dizer uma coisa pra tu Já falei em outros vídeos Cara, se você vai mexer no seu caminhãozinho Você bota numa oficina Que saiba fazer Ou se você for fazer Procure fazer o mais bem feito possível Não faça gambiarra igual esse carro aqui, tá? Não Porque esse carro aqui Esse carro é um carro muito abençoado Mercedes 1113 Porque o que tem de gambiarra nesse carro Que eu tô tirando Não é brincadeira, não Ainda vou tirar mais Mas eu vou mostrar pra vocês Pera aí Pra você dizer que é putaria minha Vocês estão vendo isso aqui, ó? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui Isso aqui tudinho, ó Isso aqui tudinho É dela que eu tô tirando Tá vendo aí A ruma de sucata que eu tô tirando do carro Tu tá vendo aí Sem necessidade Se visto vai porco Olha Olha aí Meu amigo Falaram sobre a minha carbureteira Cara, a minha carbureteira É a máquina de fazer solda Em... Em lataria, né? Funilaria, né? Só que eu Não tenho carbureto Não tenho onde comprar É carnaval Não tenho onde comprar carbureto E eu também tô sem oxigênio Lá na garrafa Tem que mandar encher a garrafa Aí eu tô fazendo aqui De outra forma Por que que eu tô fazendo de outra forma? Porque eu sei fazer E faço bem feito Mesmo na outra Na outra máquina Qual é a máquina, Paulo? Solda elétrica Solda elétrica Eu faço bem feito Faço até cordãozinho de solda Eu faço numa chapinha fina Dessa aqui, ó Essa chapa que ele botou aqui Tá aqui É uma chapa grossa Eu faço cordão de solda Numa... Numa chapa dessa E aqui, galera Tá pegando fogo Tá moída aqui, viu? Galera Essa cabinha aqui Esse lado aqui Tava tudo quebrado Tava não Tá ainda Tudo quebrado A cabinha tava Rolada no meio ali Eu já ajeitei Já fiz um... Comecei a fazer ali A peça do meio, né? Pegava na cabinha aqui, ó A cabinha era toda mole, ó É porque eu balançando Balança celular Balança é tudo Mas a cabinha já ficou dura, ó Tá vendo, ó? A cabinha já ficou dura Já ficou firme Só porque eu fiz aquela solda ali Mas ainda vou fazer mais Isso aqui, ó Isso aqui que vocês estão vendo, ó Isso aqui vai sair tudo, ó Isso aqui, ó O cara soldou para lama Soldou tudo aqui, ó Tá vendo? E é como eu falei pra vocês Eu vou repetir Pra galera que já entenderam Mas eu não tenho grana Pra comprar uma cabinha amanhã Não tenho grana Então Eu vou fazer um arranjo Nessa cabinha aqui E vou botar o carro Para rodar Botar o muco em cima Basta o jacaré Bota o muco em cima Bota a carroceria de novo Falaram sobre O carro está bem Trucado Mas rapaziada Trucado Para mim não me serve Eu não quero Se viço Se viço Pesado Andar com peso Pode acordar a sua cabeça Andar com peso em caminhão Você não ganha dinheiro Certo? Aqui no Brasil Negada tem uma mania De quanto mais eixo Botar no carro Mais bonito é Tem gente que bota Quatro eixos Bota o quarto eixo aqui Bota um truque Aí está no truque Que é uma carreta Aí da carreta Que é um Um bitrem Do bitrem Que é o nove eixo Aí que é o rodotrem Para sempre ir procurando Peso Mais peso Bota aí em cima do carro Mais peso Não ganha dinheiro O que ganha dinheiro É você Nos Estados Unidos As carretas lá Tudo é Dois eixinhos Nos Estados Unidos Dois eixinhos E os fretes Tem para todo mundo Ninguém para As carretas lá Para ter noção As carretas lá É de alumínio As carretas lá Por causa do sal Que joga sal na estrada As carretas lá É de alumínio Pouco peso Anda com 28 30 mil quilos No máximo No máximo E eu não quero O carrinho que eu quero É esse aqui Seis pneuzinhos Uma muriçoquinha 11,13 Eu não quero mais Carro grande Quem quiser comprar Carro grande Pode ficar À vontade Mas Eu só quero Carro agora Assim Nem trocado Mais eu quero Que é Esse carro aqui Eu não sei nem Para quantos mil quilos É Não sei se é Para 10 mil quilos Eu nem sei Quantos mil quilos Esse carrinho anda Aqui Mas eu acho Que é para 10 mil quilos Porque É bem fraquinho Viu A 11,13 Bem fraquinha Não anda não Isso aqui Se botar 15 mil quilos Nela aqui Ela vai para a primeira Na subida Viu Vai para a primeira Se eu quisesse Carro grande Eu tinha um carro grande O Jacaré O 112 Eu vim vender Aí rapaziada Vamos voltar aqui O assunto Da cabine Isso aqui Essa imundícia Aqui Isso aqui É imundícia Isso aqui Eu vou tirar tudo Eu como eu sou Marinheiro De primeira viagem 11,13 Messe cedinha Muriçoquinha Eu não sei Como é O esquema Da cabine Certo O esquema Da cabine Mas Eu tenho ela aqui O que eu vou fazer Eu vou copiando Os detalhes Dela Esse podre aqui Eu consigo copiar O desenho Aí aqui Entra O que? Entra O talento Entra o talento Aí eu vou Pego um pedacinho De chapa Venho para cá Essa virga Aí aqui Aí viro Aí tem uma viradeirazinha Que a gente fez ali Até aqui Uma viradeirinha manual Que eu fiz Viradeirinha Que está jogada Aqui no sol E na chuva Aqui Não dá nem para vocês verem Não dá nem para vocês verem direito Aí eu viro aqui A chapinha O que precisar A gente vira Tem aqui O meu Estoque De material Está aí meu estoque De material Esse aqui foi um inscrito Que me deu Ali foi um inscrito Que me deu Caio pesadão Aqui tem um estoque Tem chapa Tem um bocado De coisinha aqui Tem chapa Para a gente mexer Cortar Fazer Certo? Aí o que Nós vamos precisar fazer Essa parte aqui Eu vou ter que levantar Levantar Essa parte aqui Galera Não dá para me fazer E filmar Infelizmente não dá Porque eu sou um cara só Não tem como Eu fazer E filmar Mas eu posso ir Dando os detalhes Ó Terminar aqui Essa parte que eu tenho Que levantar Está encostado em cima Da capa seca Está errado Está errado Essa parte aqui Ela tem tipo Como se fosse Um monobloco Monobloco Embaixo da cabine Do lado de lá Você vê que é reto Você vê onde está O banco lá E a marca de solda Você vê que é retinho Esse lado aqui Já é todo embombado Porque o cara Fez um serviço Vai porco Aqui ele foi Batendo aqui Amassando aqui E botando aqui Ele foi Fazendo a cebozeira dele Só que agora Eu não vou fazer assim Eu vou fazer as peças Vou fazer as peças E vou maldando E vou fazendo Vai demorar Vai demorar Mas Quem me acompanha Há tempos atrás Viu do jeito Que eu comprei Aquela cabine Do Dozão Dozão né Era uma cabine Que tinha muita coisa Para fazer E a gente fez todinha Em Acho que uns Dois meses A gente fez Aquela cabine Toda na solda Nada de fibra Foi todo um serviço Ali Foi mão de obra Aquela cabine ali Só que era uma cabine Que estava Praticamente perdida A gente ainda Recuperou E o cara lá Que comprou Ainda está rodando Com ela Até no dia de hoje Certo? Aí aqui Está quebrado Aqui esse monobloco Esse monobloco Aqui está quebrado Aqui Muita coisa Para fazer Mas A gente vai Desenrolar Isso aqui Vai fazer Vai dar uma melhorada Vai dar uma melhorada E vai dar para rodar Uns dias Enquanto Eu consigo Terminar Assim Como é que eu posso Terminar Como é que eu posso dizer Botar o carro Para rodar Porque esse carro Como ele é direito De documento MUC Carroceria Bem direitinho De documento Aqui é um carro Que eu posso ir para qualquer canto Posso viajar Posso ir para qualquer canto Nesse carrinho A única coisa Que falta botar Que tem que botar É o tacógrafo Que eu vou mandar Vou comprar um tacógrafo E vou botar nesse carro Pronto É um carrinho Que eu vou para Todo canto do mundo Certo? Aí eu tenho pressa De fazer esse serviço Por causa disso Ainda tenho que passar Esse carro para o meu nome Porque esse carro Fui comprado Esse carro Não botei no meu nome ainda Tenho que fazer A vistoria Lá dentro do Detran Para poder passar Ele para o meu nome Certo? Aí galera Eu estou pressado Por isso Aí quando eu terminar Botar para fazer Tudo que eu quero fazer Transferência MUC Carroceria Aí começar A ganhar uns trocos Aí botar para o carro Para rodar Aí a gente vai fazer O que? A gente vai Procura uma cabine Boa Cabinezinha boa Porque eu não vou Comprar galera Assim ó É Eu podia muito bem Comprar uma porta Daquela Uma porta daquela Botar Nessa cabine aqui Eu posso até fazer isso Ninguém sabe Dependendo do preço De uma porta dessa Até a gente compra Olha aí galera Se falar em porta A porta mais ruim Que tem Faltando uma banda Da porta Faltando uma banda Da porta ali Então acredito que A porta tem vidro Eu achei hoje Esse vidro Tem vidro Na porta A carniça E esse aqui Não tem Não tem máquina De porta Não tem vidro Não tem nada Aquela ali Tem máquina Tem tudo Já dá pra me tirar O vidro e a máquina Pra botar em outra porta Mas quem sabe Eu vou procurar Umas portas melhor Se eu encontrar Umas portinhas melhor Aí eu vou Bota no lugar daquela Bota uma porta lá Depois bota uma porta aqui Porque aí já pode Servir pra outra cabine Ninguém sabe Até apareceu Uma cabine aqui Mas O cara quer Sete mil Aí não dá Pro pau do jacaré Não dá Não dá Não dá Certo Aí Isso aqui Nós vamos arrancar tudo Isso aqui Eu vou tirar Sem muda isso daqui Que eu não sei O que é isso aqui Não sei o que Ele quis fazer aqui Vou tirar isso aqui Tirar isso aqui Aí puxar O assoalho dela Daqui Até chegar aqui O assoalho reto Reto Você tá vendo aqui Que o assoalho Tá subindo Tá subindo O piso do carro Daqui a pouco O piso do carro Tava bem aqui É um funileiro Ceboso Isso aqui a gente faz Por peça Por peça Se você vai fazer Você faz um molde De papel Aí você corta Na chapa Aí vem Testa Não deu Bota de novo Corta Isso aqui Cara E outra Antes que vocês Pergunte E fale Dos comentários Eu não faço Funilaria de cabine Pra ninguém Isso aqui eu faço Pra mim Só pra mim Porque isso aqui É um negócio Que dá muito trabalho Eu não faço Pra ninguém Esse serviço aqui Deus o livre A minha área Não é essa Beleza Aí aqui Nós vamos fazer Essa cabine Aqui devagarzinho Vamos continuar arrancando Essas Imundices Agora a embreagem Forcou Forcou a embreagem Eu tenho que desregular A embreagem Porque Como a cabine arriou Né Como a cabine arriou Aí a embreagem Forcou lá E outra Quando eu for mexer Eu acho que eu vou ter que mexer Nessa embreagem Porque Vocês já assistiram O outro vídeo Né Mas pra quem não chegou No final do vídeo Ela tá topando Ali atrás Ó O gafo Tá vendo Beleza E essa embreagem Essa embreagem Eu não vou muito Com ela Por que Eu não vou muito Com ela Com a cara dela Porque ela Não é Chapéu chinês Ela é Uma embreagem De cachorro Deixa eu ver Vocês sabem O que é cachorro Sabe Pronto E essa embreagem Ela não é ruim Só que Não tem mais As pessoas Que sabem Regular Essa embreagem Esse Esse platô Né Esse aí tem Inregulagens Aí a embreagem Fica desse jeito Forcada Porque não Tá regulada Direito Dá embreagem Dá tudo Só que Tá errado Beleza Joia galera Vou continuar Aqui E vou mostrando Pra vocês Aí Passo a passo Da Dessa Dessa Como é que eu posso dizer Cara Eu tô me enganchando Com as palavras Agora Nesse grau Aqui que nós vamos dar Um grau Um grauzinho Certo Agora se eu tivesse Umas máquinas De solda mig Ó cara Era mais fácil E melhor Que a solda elétrica Pra fazer aqui Dar um trabalho Vocês não tem noção Mas A gente tem que Jogar com As armas A gente tem que Caçar com as armas Que a gente tem E a gente tem que Agradecer A maquinazinha Que a gente tem Beleza Um abraço E tudo de bom Se você gostou Se inscreve Compartilha E Vamos que vamos E o likezão aí Se esqueça É muito importante E o seu comentário Também Muito importante Aí Pra Pro crescimento Do canal Show Até o próximo vídeo Se Deus quiser Vamos ajeitar Muriçoca Eu tô doido Pra me botar Essa muriçoca Aqui No 14 Na descida Chama Eu tô doido Eu tô doido